Tô tranquilo, tá lazer, tô cheirosão nos trajeiros Diga demais é assim, Jack de raça Pô, eu nunca virei, luta, pô, pê Disciplino, humildadei, na mesa é pade de gin Jack de massa, pê Que ela se interessa, que eu tô de Nike Escondendo a peça e essas rapecas Hoje tá caçando e se a chave acende o farol da meca Eu nem ligado, a vela já tem festa É que a gente tem festa, é dia de baile Igual nós não tem, pode procurar Só um colocadão, ela gosta assim Faz a posição que eu vou colocar E eu bater a charada no que ela quer Joga essa bunda pro alto na boca do pé Seu melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo de mulher É que eu bater a charada no que ela quer Joga essa bunda pro alto na boca do pé Seu melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo de mulher Seu melhor vestido e perder João, gente Quem tem medo Zığım dele Os dois trechos vão Eles precisam ter De Nike, escondendo a peça e essa sabé Quando tá caçando e cê joga sempre o baral da meca Eu nem liga a nave, ela já interpreta Eu tenho que ter festa, é dia de baile Agora nós não tem, pode procurar Só colocar a cavalo atrás da cima da posição que eu vou colocar É que eu bater a charada é do que ela quer Joga essa bunda pro alto na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou sassar, eu sou desejo mulher É que eu bater a charada é do que ela quer Joga essa bunda pro alto na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou sassar, eu sou desejo mulher Eu quero o parço 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 Eu quero o parço